Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Havana, começar aqui, abraçar o pessoal que estão aqui na Câmara, os internautas que nos acompanham através do portal da Araripe, através do blog do Joãozinho Andrade. Em nome da vereadora Havana, parabenizar todos os professores da nossa cidade, dizer que dia 28 eu vou ter o prazer de votar num professor para presidente da República. Está bem pertinho. E, começar agora pela última colocação aqui do vereador Serra Branca, que o vereador Quilon tocou num ponto ali que era muito simples. A Raide não entrou, senhores vereadores, na justiça, não foi porque ia demorar não, porque o mandato de segurança é um direito líquido e certo. Ou seja, se a Raide tivesse com a documentação correta, era só entrar com o mandato de segurança e em 24 horas eu teria que cumprir. É rápido. Não existe meio termo, não. Não entrou porque não estava com a documentação correta. Está aí ainda hoje. Qualquer um dos vereadores, qualquer um dos senhores que quiser ter acesso é só pedir na secretaria, está liberado. Secretário Silvão, para qualquer vereador, todo o processo licitatório, para ver que realmente não estava correto. E eu não vou fazer uma coisa. E diga ao companheiro Alain, se chegar a ser presidente, não faça nada. Durante o mandato de vossa excelência, se for presidente, se não tiver 100% correto. Porque presidente, quando é gestor, não faz o que quer. Faz o que a lei permite. É o fundamento principal. Por isso que eu estou há oito anos nesta casa, há oito anos em contas aprovadas. Porque eu só faço o que a lei permite, irmão Geraldo. Se não permitir, não faça não. Porque eu não estou aqui para fazer, para descumprir o que a lei manda. Tem que ser cumprida. Então, não cumpriu, não tem o que ser feito. É não fazer. Pois não, vereador. Agradeço, vereador. Mas como eu falei, que farei o possível. E não o impossível para colocar. Então, se chegar lá, lógico que agradeço pelo... Eu que agradeço, vossa excelência, ter compreendido. Agora, com as palavras, vossa excelência, que eu não fiz, porque realmente não foi possível. Não é porque eu não quis, é porque realmente a lei não me permitiu. É diferente. Totalmente diferente. É por isso que eu estou abrindo aí, ou seja, todo o processo de citatório, para quem quiser pegar, é simples. Aí, irmão Geraldo. Simples. Ou seja, está correto, não está, não tem o que ser discutido. Mas eu tenho certeza que os senhores vão entregar agora a papelada novamente, a RAID, e que a RAID vai vir toda direitinho e a gente vai conseguir. Parabenizar mais uma vez todos os deputados que foram votados aqui, a todos os colegas vereadores que atingiram aí suas metas. E mais uma vez desejar aí parabéns a todos os professores, que se é um professor, a gente não é absolutamente nada. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. 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 Obrigado.